Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos te mostrar como você pode jogar jogos do celular no seu PC de forma muito fácil, gente, sério, muito fácil mesmo. Mas antes queria pedir pra você já curtir o vídeo aqui, que isso ajuda muito e também é claro, já se inscreve aqui também aqui embaixo no botão inscrever-se e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo aqui nesse canal. E bom, hoje vamos usar o fone Mirror, que é da TenerShare também, é claro, e o link vai estar aqui embaixo pra vocês na descrição do vídeo, clicando no link você vai lá pro site. E aqui você tem tudo sobre ele, tá? Todas as funções, tudo bonitinho. E você já pode clicar aqui pra baixar no seu PC ou também é claro, clica em comprar agora pra você ter acesso a todas as funções, tá bom? E bom, baixa, instala, super rápido, super fácil, aí você vai abrir o programa. E bom, quando você abre o programa, ele está assim, já pede pra você conectar o seu celular via USB, então já vou conectar ele aqui. E olha, ele já aparece ali, ó, Samsung conectado. E olha só, ele já apareceu pra você instalar o mais atualizado possível e daí eu cliquei pra instalar e já apareceu aqui no meu celular, tá gente? Então o que vocês estão vendo aí é a tela realmente do meu celular agora, tá? Então eu vou clicar em concordar, espera um pouquinho e daí ele pede pra você já permitir essas duas funções. Então eu vou clicar aqui em janela flutuante pra permitir, aí ele já vai abrir já onde você precisa, aí você procura lá o programa, aqui ó, Funny Mirror, vou aceitar, aí eu volto e vou aqui pra permitir esse aqui também e volto. Prontinho, gente, já está tudo certo. E agora eu vou mostrar pra vocês, vou sair aqui, tá espelhando tudo, tá gente? Tá espelhando tudo certinho. E é legal que aqui você tem controle do teclado do jogo, você tem controle da captura de tela, pra gravar a tela, pra você fazer transferência de arquivos também, tá bom? E é claro, desligar a tela. Então eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu gosto muito, que é esse Retro Games aqui, que você vai conseguir ver pelo PC e jogar pelo PC. Isso é muito legal, gente, muito legal mesmo. E olha só, já entrou aqui e você pode jogar tanto pela tela do celular e espelhar aqui pro PC pra você poder gravar e tudo mais, que é bem legal também. Então ó, tô clicando na tela do meu celular e tá aparecendo ali também, sem problema nenhum. Ou se você quiser, você pode fazer pelo PC também, tá vendo? Agora eu tô fazendo com o mouse e tá pegando a mesma coisa também, tá gente? É muito legal mesmo. Vou entrar aqui e vou entrar no Super Mario pra mostrar pra vocês. E olha isso, gente, olha só, você consegue controlar exatamente como na tela. Aí, se você quiser, você vem aqui em teclado do jogo e você pode colocar várias coisas. Ó, tá vendo, gente? Aí você vem aqui e coloca aqui pra você aumentar. Tá vendo aqui, ó? Pra ele pegar exatamente onde tem que pegar, pra você conseguir controlar pelo teclado, tá? O que, com certeza, é muito melhor, né, gente? Ó, prontinho. Aí, quando eu for jogar, ó, tá vendo? É como se eu clicasse. Então, isso é muito bom, gente, tá vendo? Eu coloquei em poucos segundos e eu já resolvi isso. Isso é muito legal mesmo. Então, você realmente consegue jogar jogos do seu celular no PC sem problema nenhum, de forma muito, muito fácil e muito rápida. Então, não esquece que você também consegue gravar, tirar print da tela e fazer muitas outras coisas com esse programa. E também, transferência de arquivos, que também é muito legal. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Conta aqui embaixo pra mim qual jogo você está querendo jogar ali do seu celular no PC. Então, espero muito que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!